Já tá, ó, o Medinho Brasil, ó, pra curtir o casamento da Tia Andressa, que não tava já pra curtir aqui, ó. E, Medinho! Gordou no susto, né, Medinho? Eee! Eee! Bento, Bento, dança, Medinho, dança, o dedinho pra cima. Vai dar o dedinho, vai dar o dedinho. Dedinho pra cima, Fih. Uhul! Dança, Bento! Muito bem! Dança, dança, Medinho!